Você tá aí agora, parado dentro da sua casa, eu tô escutando a gente falar aqui, mano, reage, tio, a palavra é reage. Você não tem nada agora, não tô falando só de material, tô falando de disposição, de vida, né? Então você tem que pegar e executar agora pra você ter alguma coisa no futuro, mano. Porque depois, se você tiver sentado dentro da sua casa e não tiver nada, mano, você vai falar, porra, eu poderia ter feito. E não fez. E aí dor de arrependimento é embaçado.